Pensa comigo, a partir de agora você só pode jogar um único jogo na sua vida, qual seria? É, pergunta difícil, né? Pois é, eu comecei a jogar Pokémon, e vocês devem ter visto aqui no canal, e já tem gente me perguntando, parou de jogar Wild Rift? A resposta é simples, a resposta é prática, não, não parei de jogar Wild Rift, tô jogando, mas não tô trazendo no canal, e também não vou continuar trazendo tantos vídeos de Pokémon, somente porque era o início, é um hype, né? Você gosta de coisa nova, você gosta de novidade. Eu quis gravar esse vídeo agora pra explicar pra vocês as diferenças do Pokémon, as diferenças do Wild Rift, e porque que eu vou continuar a jogar Wild Rift, e o projeto próximo é daqui do Wild Rift testar o League of Legends de PC, né? O Wild Rift de PC ali, pra gente ver se realmente o que todo mundo fala é verdade. Quem é diamante no Wild Rift não pega nem mestre, ou não pega nem... Quem é challenge no Wild Rift não pega nem diamante no Lo PC? Eu acredito que isso é mito, e eu quero testar na prática e trazer pra vocês. Mas voltando ao Pokémon Pocket que foi lançado, é um Pokémon de celular, pra quem não testou, assiste os vídeos, é bem legal. Ele não tem competitivo. Ele é o Pokémon com muita carta das antigas, tá? Então quem assistiu as primeiras temporadas, eu não sou um fã de Pokémon, pode se dizer assim, porque eu assisti talvez até a temporada da Chicorita, que é a segunda temporada, eu não assisti nada mais do que isso. Eu entendo um pouco da história, por causa que eu assisti no YouTube, né? O que aconteceu na saga Pokémon. Mas no final, eu sou focado ali só na primeira temporada. E esse Pokémon Pocket é um jeito de você colecionar aquelas cartinhas. Adoro card game, entendeu? Eu sempre gostei dentro do celular. Então eu comecei a jogar por causa disso. Mas por não ser um jogo competitivo, ele não tem muita evolução. Então ele não tem muito o que você fazer. Hoje, depois de quatro dias jogando eles, até um bom tempo, tá? Pode-se dizer ali que eu joguei umas três horas, quatro horas por dia. Eu já não tenho mais tantos objetivos lá. Eu entro, faço os summons, né? Que é abrir os pacotinhos do dia, que você tem liberado ali. Faço algumas missões diárias. E pronto, não tem mais muito o que fazer lá dentro. Ou seja, ele é um jogo para colecionar. Ah, eu quero jogar somente Pokémon. Cara, também tem jeito. Você vai criar várias contas, vai colecionar várias contas. E como eu fiz alguns vídeos aí atrás, você pode ir lá confirmar. Dá para você vender contas, tá? Então você tendo contas boas e fortes, você consegue vender por mil reais, por mil e duzentos reais. Mas assiste os vídeos lá, que dá para você viver a vida se você quiser ganhar dinheiro. E nós vamos falar um pouquinho sobre ganhar dinheiro aqui. Se você quiser ganhar dinheiro com Pokémon, dá para você viver a vida só dentro do Pokémon por enquanto, né? Já do outro lado, o Wild Rift, ele é um game que eu gosto bastante por ter competitivo. Então, sempre eu estou atualizando, eu sempre estou jogando contra os adversários, sempre estou testando boneco novo, sempre estou aprendendo coisa nova. E isso me faz querer jogar mais. E por isso que eu gosto do Wild Rift, gosto do League of Legends e gosto de jogos com ranqueada, né? Ou seja, é aqui que eu vou me manter, né? Eu devo trazer muito mais conteúdo do Wild Rift, mas não quer dizer que eu não traga conteúdo de Pokémon enquanto eu estiver jogando. Acho que vale a pena para colecionar. Assim que tiver alguma notícia legal, eu trago conteúdo de Pokémon também. Agora vamos falar um pouquinho de ganhar grana com isso. Caso você esteja trabalhando no YouTube, eu fiz algumas pesquisas aqui no Google Trends, por exemplo, e o Pokémon está maior do que o Wild Rift. Você joga os dois, está pensando em gravar vídeo? Hoje, gravar vídeo do Pokémon vale mais a pena que gravar vídeo de Wild Rift, tá? Você vai ser mais descoberto aí no canal inicial. O Wild Rift está bem flopado, se você for pensar nisso. Então, para YouTubers, se você quer escolher uma das duas coisas, eu prefiro que você foque no Pokémon. Além de ser uma franquia muito grande, e você poder migrar muito fácil, por exemplo, hoje está no Pokémon TCG Pocket lançamento. Amanhã lança o Pokémon Silver Gold, amanhã lança o Pokémon de TC, amanhã lança o Card Game de Pokémon. E aí você pode migrar em cestes públicos muito fácil. Ele está num hype maior. Então vale mais a pena você começar nele, tá? E também para você ganhar dinheiro jogando, o Pokémon acaba sendo melhor, exatamente o que eu te falei, na questão de coleção. Então se você quer colecionar cartas lá, e depois você ter a possibilidade de vender essas cartas raras, né? Que são mais difíceis de conseguir, lá é uma ótima opção, onde você vai conseguir vender sua carta para outro colecionador. O Wild Rift não vai ter nada disso. A única coisa que você vai conseguir para ganhar dinheiro aqui, seria o criar conteúdo, que é algo bem mais complicado, tá? Você tem que gostar muito, e vai ser difícil você realmente crescer, e não tem por onde muito fugir. Talvez o League of Legends ali seja um passo acima, que ele tem mais público. E a segunda opção seria vender sua conta, mas, cara, sinceramente não vale nada do que você gastou. Então se você compra hoje um skin, por exemplo, a skin do Ione, que estava lá mil reais, entendeu? Você vai vender sua conta por 300 reais no máximo, entendeu? E é difícil vender ainda por cima. Então, sinceramente, para ganhar dinheiro, Wild Rift é a pior opção. Agora, se você tem... Ah, Zerg, aproveita que você está falando sobre isso, e traz para a gente aí ideias para você criar um canal, ideias para você ganhar dinheiro na internet, e assim por diante. Isso é bem legal, e eu queria comentar um pouquinho com vocês, já aproveitando isso aqui, por causa que está tendo muita coisa, e eu estou vendo de perto, né? Porque o kit que trabalhava comigo está trabalhando aí na internet, e, por exemplo, ele foi trabalhar no Cabal. Então você tem como ganhar dinheiro no Cabal só farmando. É claro que você precisa ter o conhecimento, tá? Então, se você joga um jogo há muito tempo, você consegue fazer, mas aí você vai farmar lá dentro do negócio, e vai vender o dinheiro do jogo. Eu tenho um outro amigo meu que joga Tibia, e aí ele, dentro do Tibia, ele está criando servidor, então ele ganha dinheiro criando servidor do Tibias, entendeu? Para OT, que eles chamam, né? Que é um servidor auto-server, sem ser o original. Ele ganha dinheiro criando e vendendo itens desse servidor. Ele ganha dinheiro dentro do servidor, sendo o player, ou seja, jogando, conseguindo item e vendendo. Ele ganha dinheiro como influenciador, e ele ganha dinheiro divulgando a texta dos outros, entendeu? Então, existe várias possibilidades dentro de jogos, que você pode ganhar dinheiro e que ninguém te fala. Às vezes a galera só fala, cria conteúdo, vai para o TikTok, vai para o Instagram, vai para o YouTube, que você vai conseguir ganhar dinheiro. Mas esses são os jeitos mais difíceis no final, tá? Porque primeiro você vai necessitar criar audiência, para depois criar autoridade, para depois conseguir fazer uma venda. E, velho, sendo sincero, quando se trata de patrocínio, é a coisa mais difícil do mundo você conseguir um ajuda, um auxílio de qualquer empresa. Então, minha dica para você, foge dessas áreas e fica mais focado nas áreas de ganhar dinheiro com games, dentro de, tipo, lugares que você consiga monetizar de outras formas. No vídeo que eu fiz de Pokémon aí atrás, tem os sites, por exemplo, de vender conta. E o Kid, que era o editor do canal antigo, quando eu estava monetizando o canal ainda, ele falou, ele falou, velho, rolava muito da gente pegar todos os lançamentos e ficar só seguindo os lançamentos, baixando o jogo, fazendo um e-roll, pegando as contas e vendendo, saca? Por causa que, em uma semana, você consegue ali mil, dois mil reais em uma semana, entendeu? Fazendo isso no lançamento. Troca de jogo, faz de novo. Troca de jogo, faz de novo. É chato, é chato. Mas, você começando a fazer isso, pegou um jogo que raipou, você está ligado em todas as novidades de jogo. Pegou um jogo que raipou, que começou a criar conteúdo, você já começa um pulo à frente, entendeu? Em vez de você ficar focado num único jogo aí. E isso, você também vai conhecer vários jogos novos, talvez você goste de algum jogo. Teve um jogo, por exemplo, que eu joguei há um tempo atrás, chamado Onser Hillman, que eu trouxe aqui no canal até, que, velho, eu adorei o jogo, só que ele não lançou a Mobile, eles prometeram que ia lançar a Mobile em setembro, entendeu? E não lançou. Então, se tivesse lançado, com certeza eu estaria focadíssimo naquele jogo, trazendo para o canal e tal, porque eu gostei do game. E aí, por exemplo, sei lá, você poderia farmar recurso, ou fazer hunt para os outros, e conseguir dinheiro dentro dele também, entendeu? Você já junta uma coisa a outra. Mas eu já aconselho a começar com algo que você consiga ganhar dinheiro. Quanto à minha pessoa, até o final do ano, eu estou focado em fazer o canal de viagem. Então, dá uma olhada lá, até me segue lá, que eu estou fazendo um diário todo da viagem completa que nós fizemos e tal. Então, eu estou deixando aquele canal lá e estou vendo se eu consigo hypar aquele canal. É um nicho muito difícil, tá? É um nicho, assim, complicadíssimo de entrar. Eu achei que ia ser muito mais fácil, mas meio que deu uma lascada ali. Mas eu estou tentando e estou vendo outras estratégias e estou testando. Então, dá uma olhada lá. Se eu puder ajudar, agradeço. Está aí na descrição, o primeiro link. E por enquanto, eu não quero procurar outros games. Então, por isso que eu estou ficando no No. Então, por isso que eu estou focado no Idrift ainda, porque é um conteúdo que eu gosto de fazer. E claro, quando lançar algo que me interessa, igual eu lançar esse Pokémon aqui, eu devo trazer uns dias aí de conteúdo e depois eu volto para o Idrift porque eu não larguei. Estou trazendo jogos que eu jogo, entendeu? Jogos que eu estou jogando, que eu estou gostando. Então, por exemplo, minha conta do Pokémon vale mil reais e eu não vendi, entendeu? Por quê? Porque eu estou jogando lá e eu gostei do game. Fechou? É isso, então, eu vou ficando por aqui. Fica com os vídeos de o Idrift no canal. Se liga no Pokémon de venda de conta, pegue esses insights aí e já comece a ganhar dinheiro na internet se não estiver fazendo nada por enquanto. Um beijo para vocês e até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.